Bem, meninas, então, dando sequência agora na parte da frente do molde que eu vou fazer esse macacão, que eu já mostrei para vocês. Nos vídeos anteriores eu fiz a modelagem, a interpretação do molde da calça e da parte das costas. Eu já tenho aqui o meu molde todo desenhado, mas eu vou estar falando para vocês o que eu fiz nele. E por último eu vou estar fazendo, acrescentando, colando para trás embaixo para fazer o mesmo franzido que eu fiz nas costas. Primeira coisa, é muito detalhes, então tem que pensar bem, ser um molde bem planejado. Então, lembrando que eu tenho aqui o meu molde com a pence busto, que depois ela vai ser fechada. Então, ela era uma camisa para colocar gola, que é da primeira modelagem que eu fiz de camisa feminina. Olha, eu abaixei aqui um centímetro no decote e aqui no ombro saiu um centímetro da mesma coisa que eu fiz nas costas. Depois, aqui eu não tenho mais, olha, isso daqui não me pertence mais para as piadas. E aqui eu fiz dois centímetros para mim fazer a golinha, que vai ser, aqui vai ser ligada no ombro das costas. Então, não vai ter costura aqui, vai ser tudo uma só. Aqui eu desci quatro centímetros e fiz a minha cava americana, que eu também já ensinei em outro vídeo para vocês. Aqui eu entrei um centímetro, porque ela não tem manga, então tem que dar uma ajustada aqui no busto. Eu não desci nada, como eu já falei, eu tenho um certo cuidado para mim estar vendo isso depois que eu estiver costurando. Daí, dá um pouquinho de trabalho, mas como eu já sei que esse é o meu gosto, vai ficar bom isso aqui para mim. Mas nada impede de você estar descendo um centímetro, um centímetro, dois. Depois, depois, o que eu fiz aqui? Eu fiz essa, eu tenho que ficar mostrando para vocês entenderem. Eu criei essa palinha aqui, olha, que ela é colocada na minha cava. Eu fiz ela com, deixa eu ver, eu fiz ela com cinco centímetros. Essa daqui vocês vão cortar quatro vezes, tirar o molde e acrescentar um centímetro em volta tudo. Aqui, aqui e aqui e aqui. Quatro vezes, porque ela é duas para cada cava. Isso daqui eu vou fazer ela costurada aqui, depois dobrada aqui por cima. Mas vocês vão entender na hora da costura. Então, aqui eu já tenho dois moldes, a minha golinha e a minha palinha da cava. Isso daqui eu não tenho mais. Não existe mais. O que eu fiz aqui? Vocês têm que definir a altura que vocês querem o decote. Daí, vocês vão medir partindo daqui do comecinho da golinha, que é onde, pertinho do pescoço. Eu desci 12 centímetros. Depois, eu peguei a minha reguinha de cava. Eu esquadrei primeiro esse pedacinho aqui, olha. Vocês sabem que tem que fazer isso para não fazer bico na hora que abrir esse molde. Fiz isso daqui, olha. A minha curvinha. Como eu não quero ele dessa forma, dessa maneira, pequenininho assim, fazendo esse vezinho, eu vou fazer ele arredondado. Isso daqui também eu não tenho mais. Olha. Então, eu tenho esse e esse. Agora, aqui no meio, ele vai ter uma costura. Para mim, está fazendo esse babadinho aqui. Deixa eu ver se mostra. Para eu estar fazendo esse babadinho, que eu vou fazer ele agora. Eu vou estar criando ele nessa partezinha aqui, olha. Eu vou fazer o desenho e volto mostrando para vocês. Bem, meninas, então, eu fiz aqui, olha. Eu marquei nessa linha daqui, olha. Marquei 7 centímetros e marquei aqui com 5. Porque ela vem afinando embaixo. Ela vem ficando mais estreitinha. Mas deixa eu pôr uns 6 aqui. Ai, deixa eu aproveitar e mostrar essa borracha para vocês. Sempre é para mim mostrar ela e eu acabo esquecendo. Essa borracha é uma beleza. Vocês não têm ideia, olha. A sujeira dela fica toda na borracha. Eu posso riscar. Não é... Ó, risquei. Risquei o papel. Deixa eu ver se está mostrando. Ó. Risquei. E agora eu apago e ela não fica uma marquinha no meu papel e nem suja. Olha, meninas, que beleza. Olha. Opa, risquei até... Apaguei até o que não era para apagar. Não empolguei. Ó. Fica limpinho. Você nem sonha que aqui foi riscado, ó. Vou fazer de novo. Ó. Passa a borracha. Não suja meu papel. Suja a mão, claro. Porque também eu estou trabalhando com um lapis. Ó. Ficou limpinho meu papel. Nem parece que foi riscado. E a borracha, olha. A sujeira fica nela. Em vez de ficar no papel, fica nela. Mas quando eu passo aqui, ela não passa para o papel. Olha que beleza. Ó. Ela é essa daqui, olha. Quando vocês forem comprar. E dura bastante. Voltando aqui. Agora eu vou fazer isso daqui, olha. Eu vou ligar aleatoriamente, assim. Não precisa ter muito... Ser muito certinho. Eu vou vir até aqui nessa linha, olha. Deixa eu... Ela termina assim, olha. Ela termina... Ela termina fininha aqui embaixo, olha. Então, eu termino fazendo isso daqui. Ó. Só que eu quero ela só até na linha da cintura. Vai ser pequeno. Não vai ser grande. Ó. Deixa eu ver se mostrou. Então, vai ser... Esse daqui vai ser o meu godezinho. Se quiser, eu posso deixar mais estreito aqui também, olha. É assim. Já falei para vocês. Na modelagem, a gente vai... Vai desenhando e vai vendo a forma que a gente quer. Pode deixar mais estreitinho aqui, olha. Se quiser, depois eu vou... Vou ver o que que eu faço. Agora, eu quero... Eu vou cortar esse molde. Eu vou deixar ele vazado. Que eu tô com ele dobrado. Eu tô com o meu molde dobrado. Para vocês verem como que ele fica. Bem, meninas. Olha só que graça. Nessa hora aqui, você pode experimentar. Colocar na sua frente. Ver como é que tá os... Os recortes, olha. Que show. Aqui, ó. Tem que esquadrar esse pedacinho sempre. Para ficar assim, bem arredondinho, olha. Senão, aqui dá um biquinho subindo para cima. E aqui, eu tenho a golinha que vai ser costurada aqui, olha. Que eu falei. No meio do ombro, ó. Vai ser costurada assim, ó. E daí, vai ser cortado duas vezes. Aqui, deixando os dois centímetros para o zíper. Agora, eu vou fazer o meu... Eu vou separar agora. Eu vou ficar só com a metade desse molde. Porque eu não preciso dele inteiro. Para mim, tá fazendo o que eu... O próximo passo agora. Agora, eu tenho que tirar aqui primeiro. Esse molde, eu tenho que tirar primeiro. Eu já vou recortar esse daqui. E vou recortar a golinha. Então, eu vou ficar só com essa parte de baixo aqui, olha. Bem, meninas. Então, eu já cortei aqui, olha. Tirei os moldes. Não pode esquecer de dar o pique aqui, olha. Tem que dar o pique onde eu vou fazer essa costura aqui, olha. Essa daqui tem que ter o pique. E aqui, olha. Eu estreitei mais um pouco aqui. Eu tinha feito o largo, né. Daí, esse molde daqui, olha. Ele... É cortado duas vezes esse daqui. Só que vocês vão fazer ele... É, gudezinho ainda. Da mesma forma que eu faço... Para fazer os... Os babados, olha. Isso daqui vai ser cortado, olha. Onde eu tô riscando. Vai ser cortado. Só que eu não vou tá fazendo isso. Porque eu já tenho o vídeo explicando. Corta ele e abre. Para fazer aquele gudezinho. Que é isso daqui, olha. Que vai dar esse gudezinho aqui, olha. E eu vou fazer mais. Aqui ele é pouquinho, olha. Só que eu vou tá fazendo mais. Então, esses são os moldes. E olha o que sobrou daquela blusinha. Daquele molde inteiro. Que que eu vou fazer agora. É, não vai dar tempo de eu tá fazendo nesse vídeo. Mas, eu já vou tá fazendo outro em seguida. Porque não adianta eu começar o negócio e não poder terminar. Meu vídeo já tá em 10 minutos e meio e eu vou parar ele e vou continuar em uma próxima etapa. Até já, meninas.